Olá pessoal do Airsoft, resolvi fazer esse vídeo em português também, até mesmo porque o Airsoft está no mundo inteiro, né? Eu fiz uma invenção aí de um ventilador para o óculos, para tirar o embaçamento do óculos. Nós que jogamos o Airsoft, nós sabemos que mesmo limpando, passando produto, o óculos ele acaba embaçando e ele embaça muito, né? Tem os goggles, o óculos, né? Com aquele ventiladorzinho aqui pequenininho. Eu conheço, tenho conhecido que tem o óculos com ventiladorzinho, mas ele não funciona 100%. Não funciona 100%. Isso é um dia de bastante calor, igual aqui essa semana você estava fazendo muito calor e ele embaça muito, você soa muito e ele não funciona 100%. E aí eu estava pesquisando numa rede aqui que chama Ebay e eu estava olhando ventiladores pequenos para inventar alguma coisa realmente para tirar esse embaçamento. E aí eu vi este produto aqui que é um ventilador chinês, né? É... que você coloca aqui em volta do pescoço, né? Para te ventilar e tal. Eu falei, rapaz, esse negócio dá para mim fazer alguma coisa. Enfim, o KTU negócio, ele tem uma potência boa, né? Ele tem uma potência realmente muito boa, esses dois ventiladorzinhos aqui. Ele funciona através dessa bateria aqui, é uma bateria maior. Eu não sei como é que ela é chamada aí por fora. Mas aqui ela é uma Lion Battery de 3.7 volts, né? De 9.800 miliamperes. É... um ventiladorzinho só funcionando, olha a potência que ele tem de assoprar os dois... O papel, no caso. Ele tem três velocidades, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Ele é forte. Juntando os dois, a potência é forte. E o interessante é que isso é maleável, ó. Então eu catei este ventiladorzinho. Eu vou colocar no vídeo o step by step, né? Como é que eu fiz o processo para a instalação. Eu usei, como eu tenho este capacete, eu usei estes adaptadores que você compra separadamente. Vem também para o capacete, justamente para você montar equipamentos no capacete, né? Então eles estão instalados justamente em um desses. O que eu fiz? Eu fiz quatro buraquinhos aqui. Passei com um arame, ó, quatro vezes para ele ficar bem firme. Uma, duas, três, quatro. E cortei, obviamente, esta parte aqui. E deixei essa parte do braço inteiro. Passei o cabo por detrás deste negocinho aqui. E atrás eu fiz uma conexão de bateria de carrinho de controle remoto, de aviãozinho. Que é este conector de bateria. Aqui tem um macho e a fêmea. Você já compra o parzinho. Vem um macho e a fêmea. E o interessante é que este negócio, ele roda, né? Ele anda em cima de um trilho. Então se eu puxar aqui e puxar ele para fora, né? Ele já desconectou. Ou seja, ele vai ficar também, se der algum problema ou alguma coisa, eu tenho como retirar ele para fora e fazer alguma manutenção. E o macho, que é o do cabo, ele vai ficar exatamente aqui. Eu passei ele por dentro. Por que eu coloquei o macho aqui? Porque a fêmea, ela é mais gordinha. Está vendo? Ela é mais gordinha. Então ela não iria passar direito por aqui na hora de eu introduzir os cabos para trabalhar e coisa desse tipo. Até mesmo porque se eu não quiser esse cabo para fora por algum motivo, eu posso vir aqui e empurrar, empurrar o restante do cabo para dentro. Este daqui entra lá dentro. Entendeu? Mas não é necessário porque na hora de eu colocar ele aqui, é só eu ajeitar ele aqui no trilho. Aperto aqui para o trilho subir. Coloco ele aqui. Coloco ele aqui por detrás. e já conecto ele. Os cabos estão passando aqui por dentro. Ele vem aqui por detrás. É uma coisa que não dá nem para você ver ele aqui. Aí eu coloquei esse tape aqui, né? Para esconder aqui atrás. Se você quiser, se você não tiver isso daqui, você também pode introduzir eles por dentro e fazer ele sair aqui por cima. O legal e o interessante é que isto daqui esta parte aqui, esta mesma parte daqui, eu usei ela para estar introduzindo exatamente aqui porque ela é curvada. Está vendo? Ela é curvada. Então, ela dá o acesso certinho aqui do capacete. Os fios passam aqui, ele introduz ali dentro. Ou seja, na parte eletrônica aqui, eu não precisei mexer em nada. Eu ainda usei o mesmo botão para ligar e desligar ela. A única coisa que eu fiz, porque como ele é rente, né? Você com a luva e tudo, é difícil de você achar ele, até mesmo que ele está aqui em cima da cabeça. Então, como eu sei que ele está bem aqui no começo disso daqui, eu coloquei, fiz um buraquinho e parafusei um parafusinho bem pequenininho e coloquei ele com cola. Ele está aqui firme e ele está aqui muito bem instalado. Ele está aqui muito bem instalado. Eu vou conectar aqui e vou ligar aqui para fazer uma demonstração para você ver o quão bom que esta invenção ficou. Rapaz, eu fui jogar no Airsoft e eles me chamavam de Fun Boy, por causa do ventilador, Fun de ventilador e Boy porque o menino, o menino do ventilador. E ele funcionou 100%. Estava um dia bem quente e estava abafado demais, estava muito abafado. um conhecido que tinha o mesmo estilo do óculos. Ah, uma coisa interessante. É bom você... Você tem que tirar aquele... Como é que chama, meu Deus? Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Está vendo? Esse produto aqui, esqueci como é que fala isso em português. Vem aqui em volta, ó. E você tem que arrancar ele. Essa esponja. Essa esponja vem aqui em volta. Você tem que arrancar ela. Por quê? Para o vento entrar exatamente por aqui. Porque esse negocinho aqui, está vendo? Ele é maleável. Aí o que eu fiz, eu simplesmente camufeei ele aqui um pouco, né? Para ele ficar mais legal, não ficar preto e branco. E funciona. E funcionou 100%. Eu fiquei admirado com a qualidade do produto, viu? É... Ficou muito boa mesmo. É... Eu usei uma bateria exatamente dessa o dia inteiro. É lógico que o... O... O ventilador, ele não fica ligado o dia inteiro. É só exatamente na hora que vem o embaçamento. Na hora que vem o embaçamento, eu ligo ele aqui. Eu posso ligar ele tanto na primeira velocidade, velocidade, né? Como na segunda velocidade, ó. Primeira velocidade. Ó, o papelzinho está aqui no meio, ó. Está vendo? Já estão mexendo. Minha mão está parada. É o vento que está mexendo ele. Vou ligar na segunda. E vou ligar na terceira. Ó. Ele funciona e é demais. E detalhe, ele ainda te refresca. Ele ainda te dá uma boa refrescada. Né? E aqui você consegue mudar ele, né? Tanto para cima como para baixo, ó. Porque eles são... É... Você consegue mexer eles. Esse daqui. E ele fica parado, ó. Então você mexeu aqui na posição. Essa é uma posição boa. Não te atrapalha na visão. Entendeu? Eu tomei tiro nele. A única coisa que aconteceu é... Abriu essa parte aqui da... 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 Da proteção aqui assim só. E depois encaixei e pronto. Esse é um dos motivos porque que eu criei também ele em cima desse rail aqui. Né? Desse... Adaptador aqui. Que é justamente porque se tiver algum problema eu tiro. E... E pronto. E outra. Se acontecer de quebrar o ventilador, é só eu comprar outro, cortar o bracinho, fazer a adaptação da conexão aqui e pronto. O produto aqui eu já tenho. Eu só preciso desse daqui. E esse daqui custou exatamente só 7 libras. Bem barato. Entendeu? 7 libras. Muito barato. O óculos com o ventilador... O óculos está aqui. Com o ventilador aqui custa 26, 27 ou 30 libras, né? Então, não funciona tão bem. Esse daqui com 7 você tem um aí que vai funcionar muito legal. Beleza? Quero agradecer a todos por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.